O carnaval acabou, muita gente está voltando de férias e como dizem aí no Brasil, o ano só começa mesmo depois do carnaval. Então os parceiros da Tastemando tiveram a ideia de fazer uma playlist só com receitas pós-carnaval. Se você quiser ver todas as receitas, clica no link que eu estou deixando aqui na tela que você vai lá para a playlist. E para começar bem o ano, eu tive a ideia de fazer uma receita super versátil que você pode preparar com antecedência para levar para o trabalho ou para a escola. O Cake Salé, vamos lá? O Cake Salé é uma torta salgada muito comum aqui na França, que normalmente é feita naquelas formas compridinhas de pão de forma. Ele é muito simples de fazer, não precisa de nenhum antecedente especial, não precisa ter liquidificador, batedeira nem nada. É só misturar tudo na mão que já está pronto. Eu vou começar aqui colocando na minha tigela 3 ovos. A farinha. O fermento em pó. Uma pitadinha de sal. E um pouquinho de pimenta do reino. Aí ficou meio complicado de misturar com o fuê, então eu vou misturar com uma espátula para facilitar um pouco mais. Agora que tudo já está bem incorporado, eu vou acrescentando o óleo aos pouquinhos. No começo parece que você vai colocando o óleo e vai virar uma maçaroca só, que não vai dar certo. Mas vai colocando aos pouquinhos e mexendo sempre, que você vai ver que no final tudo vai ficar bem homogêneo. A quantidade dos ingredientes com todos os detalhes da receita, eu vou deixar para vocês lá no site, que é o www.pladojur.com.br. E se você estiver gostando desse vídeo, aproveita para se inscrever no canal, dê um joinha, compartilhe com seus amigos, deixe um comentário aqui embaixo, que eu também adoro comentário. Depois que o óleo já estiver todo misturado, a gente vai colocar então o nosso leite morno. Também aos pouquinhos e misturando sempre até que a massa fique completamente homogênea. Agora chegou a hora de a gente preparar o nosso recheio. Eu vou usar aqui dois ingredientes que os franceses adoram combinar, que é o bacon e a ameixa seca. Parece um pouco estranho, mas vocês podem ter certeza que fica uma delícia. Mas aí vocês podem colocar a mistura que vocês quiserem no recheio. Pode usar frango, atum, presunto e queijo, tomate, o que você tiver na geladeira que fica bom. Aí é só misturar tudo na massa. E despejar dentro de uma forma dessas compridinhas de pão de forma untada e enfaneada. Agora é só levar o cake em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 40 minutos. Mas daí dependendo do forno isso pode variar, então o ideal é você fazer o teste mesmo com palitinho no centro da sua torta e quando ele sair limpo é porque tá pronto. E o nosso cake salé tá pronto. Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita, que vocês testem ela em casa e depois me contam o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim ficou pronto.